Olá, sou Gustavo Osório. No vídeo de hoje, demonstraremos através de um teste visual a capacidade de um SMS suportar o transpasse a líquidos, quando comparado aos pumbôndo. Antes, vamos falar um pouco sobre o porquê da propriedade de barreira ser tão importante para não tecidos que ofereçam proteção odonto-médico-hospitalar. Sabemos que em vários procedimentos realizados em consultórios médicos e odontológicos, bem como as cirurgias realizadas em hospitais, geram fluidos em diferentes quantidades, que podem ser sangue ou mesmo outros fluidos corpóreos. Esses fluidos podem ou não conter agentes contaminantes como vírus, bactérias ou outros micro-organismos. Tendo em vista essa possível via de contaminação, é necessário prover aos profissionais de saúde roupas e acessórios que os protejam de entrar em contato com esses agentes, bem como de proteger o paciente das mesmas fontes de contaminação. Nesse momento, se faz necessária a confecção de roupas e campos cirúrgicos com materiais atóxicos, livres de particulados, que possuam barreira bacteriológica certificada e que não permitam a passagem desses fluidos de uma pessoa para outra. O que isso quer dizer? Queremos dizer que uma roupa que permite o transpasse de sangue e outros fluidos não possui barreira de proteção, pois carrega um fluido possivelmente contaminado de um lado para o outro, não realizando proteção do paciente ou profissionais de saúde. Já o SMS, por não permitir essa passagem de fluidos, é um material seguro e indicado para uso no ambiente médico hospitalar. Existe uma forma de demonstrar a diferença entre o Spoon Bone e o SMS através de um teste visual de resistência a spray de sangue sintético. O que devemos ver nesse teste? Devemos verificar se o sangue sintético transpassa ou não o não tecido. Vamos para o Spoon Bone. O Spoon Bone não suportou o spray de sangue sintético. Agora vamos testar o SMS. O SMS suportou o spray de sangue sintético. Vamos revisar? No vídeo de hoje, vimos como é necessário o conhecimento correto dos diferentes tipos de produto para aplicação na área odonto médico hospitalar. E que a performance do SMS supera a de outros materiais que eventualmente são utilizados. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem ligados em nosso canal para acompanhar mais informações técnicas sobre os nossos produtos. Até breve! Fiquem ligados em nosso canal para acompanhar mais informações.